Olá pessoal, meu nome é Roberto Cardoso, trabalho na área de tecnologia da SK. Vou mostrar para vocês agora uma melhoria que tivemos na versão 2023.1 do Ork NC, no que diz respeito a desbaste e redesbaste global. Nessa tecnologia, nessa estratégia, entendendo que o mercado de ferramentas vem em uma constante evolução, o Ork NC inseriu uma série de melhorias no percurso de desbaste e redesbaste global para atender essa demanda em termos de performance de ferramenta de corte. A versão 2023.1 do Ork NC ganhou melhorias pontuais no ciclo de desbaste e redesbaste global. Com o propósito de melhorar o desempenho em termos de condições de corte, sabendo que o mercado de ferramentas tem cada vez evoluído mais, com novas classes de insertos, novas tecnologias de corte, O Ork NC também se preocupa com isso em trazer um caminho de ferramenta que proporcione ao usuário usar da melhor forma as tecnologias de ferramenta. Com isso, eu gostaria de mostrar para vocês, por exemplo, algumas das opções que o Ork NC traz nessa versão 2023.1. A primeira delas seria um recurso extremamente interessante para livre de pressão de corte. Isso nos traz algumas opções onde o usuário pode intercalar de acordo com o melhor cenário no ambiente dele e nos proporciona uma preservação da ferramenta. Por exemplo, nesse caso, eu tenho um desbaste tradicional onde a opção está desativada e aqui no modelo nós encontramos algumas paredes verticais. Ao fazer, por exemplo, a simulação desse percurso, eu consigo ver que eu deixei um sobremetado por igual em todas as superfícies. Aqui, olhando para esse modelamento, eu tenho algumas superfícies verticais. E a ferramenta, ao passar esse último passe nessa parede vertical com incremento de corte alto, muitas vezes nos trazia uma vibração na ferramenta. Essa vibração nos prejudicava a ferramenta, prejudicando principalmente a vida útil da ferramenta. Com isso, a versão 2023.1 do Ork NC, nós temos a possibilidade de ativar um novo recurso, onde seja um alívio de pressão, nesse meu caso aqui, nas paredes verticais, sem o passo final. O que isso nos proporciona? A cada passo, a cada incremento em Z, nesse meu caso aqui de 4mm, eu vou estar afastando uma distância de 5 décimos dessa parede vertical. Logicamente, se eu for comparar esse meu percurso, visualizando ele nessa vista de topo, eu consigo, olhando para o percurso original, olhando para esse meu percurso, eu consigo ver que a cada incremento em Z, eu tive um afastamento da parede. Por consequência, lógica, analisando o comparativo entre os dois modelos brutos, eu consigo ver que, conforme a parede vertical desce, eu tenho uma inclinação resultante nesse modelo bruto. Então, eventualmente, eu posso fazer um segundo programa, simplesmente repassando essa condição e, daí sim, nos trazendo uma preservação da ferramenta, uma melhor condição de corte dessa ferramenta, que são ferramentas, principalmente ferramentas de alto avanço, que trabalham com altas velocidades. Mas, claro, isso é uma das opções que o recurso nos traz. Por exemplo, nós temos também a condição de optar por uma segunda opção que, a cada incremento, ele pode fazer um afastamento da parede vertical, que é o caso dessa condição que eu vou apresentar para vocês. A cada passe, a cada incremento, é feito um afastamento aqui, que eu estabeleci de cinco décimos, lógico, pode ser um valor de um décimo, cinco centésimos, um valor mínimo, um valor suficiente para quando a ferramenta passa nessa parede vertical, com uma passada lateral grande, não ocasiona vibrações danificando a ferramenta. Aqui eu usei um valor de cinco décimos, um valor para poder representar visivelmente melhor para vocês. Então, nesse caso, onde eu vou efetuar o passe na parede vertical e executar um passe final, eu consigo perceber o seguinte, que as passadas, ele executa uma primeira passada, deixando cinco décimos e o percurso retorna na parede, removendo esse material. Então, o meu resultado do percurso, ao final do modelamento, vai ser o mesmo, ao final da minha simulação, vai ser o mesmo resultado do percurso original, com a vantagem, que se formos fazer a simulação desse percurso, a gente consegue perceber que o primeiro passe, que ele vai dar na parede, ele vai estar sempre aliviando a pressão. Então, ele vai efetuar passes laterais, certo? Aqui no meu caso, um primeiro passe no incremento, a gente vai conseguir perceber que logo na sequência, ele efetou esse passe, em toda parede vertical, ele vai executar um segundo passe, removendo aqueles cinco décimos, pensando que o objetivo vai ser deixar o modelamento com um sobremental homogêneo, um sobremental contínuo. Então, a gente consegue perceber aqui, que esse segundo passe, ele sempre efetua um passe lateral, com uma proporção maior da ferramenta na parede, porém, antes de executar o passe, o próximo incremento, ele vai executar um passe, removendo esse material que ficou residual na parede. Certo? E por fim, nós temos também uma outra opção, que pode ser uma opção bem interessante, é a opção de não somente nas paredes verticais, mas também em qualquer parede angular. Então, ele vai fazer todo um primeiro desbaste, um primeiro passe, deixando o determinado sobremental de alívio de pressão que eu estabeleci na parede, porém, na sequência, ele vai dar um segundo passo final para manter o resultado do meu bruto, o resultado de um bruto com sobremental, estabelecido de forma uniforme. Então, essa é uma opção extremamente interessante, através de todos os estudos e estéticos que fizeram com ferramentas de alto avanço, conseguiu proporcionar um melhor desempenho e também uma garantia da vida útil da ferramenta. Outro ponto importante, que a gente conseguiu perceber, é, por exemplo, uma opção em termos de raio de suavização. Aqui, um percurso calculado com a versão anterior, a versão 2022.3, eu consigo perceber que, mesmo estabelecendo um raio de suavização ao caminho de ferramenta, eu consigo perceber que alguns movimentos, ele não suaviza, não acabava, né, fazendo um movimento de certa forma canto vivo e, por si só, a gente via numa velocidade, né, usando ferramentas de alto avanço, uma mudança muito brusca de direção, alguma vibração da máquina e até mesmo danificando a ferramenta. A partir da versão 2023.1, utilizando o mesmo raio de suavização, nós conseguimos perceber que o algoritmo de cálculo melhorou o desenvolvimento do caminho de ferramenta. Então, aqui a gente consegue perceber de uma forma bem clara que esses movimentos aqui, que eram movimentos que eram gerados para evitar ilhas, né, e que otimizavam o caminho de ferramenta, agora também se tornam muito mais suaves. De novo, olhando a versão 2022.3 e olhando a versão 2023.1, vocês conseguem perceber a grande diferença, né, a melhora na fluidez desse caminho de ferramenta quando a gente visa aí um melhor desempenho da máquina. E, por fim, né, um outro ponto também, né, que foi realizado uma série de testes, algumas solicitações de clientes, e isso foi em relação à entrada em rampa em casa de bolsão, né, em casa de cavidades, onde esse movimento tradicionalmente era feito de uma forma de uma hélice, conforme a gente consegue perceber nesse movimento verde, né, e por muitas vezes, né, por se tratar de ferramentas de alta velocidade, após o incremento em hélice, onde ele abria um primeiro movimento num perfil, conforme nós vimos aqui nessas linhas amarelas, a ferramenta acabava sendo danificada. E o que o Work NC 2023.1 traz? A possibilidade de ligar uma opção, né, juntamente com atribuída a opção de rampa, para que essa rampa seja efetuada no perfil do meu caminho de ferramenta. Então, aqui a gente consegue perceber também claramente a diferença, né, ao utilizar essa opção em vez de uma entrada em hélice padrão, nós conseguimos efetuar essa entrada em forma do perfil. Vou fazer uma simulação rápida aqui para demonstrar para vocês em relação à diferença da versão 2022.3 em termos de simulação, quando a gente percebe, né, a ferramenta entrando, fazendo um movimento de hélice e abrindo, né, o formato do perfil da peça. Quando nós utilizamos essa versão, essa opção, né, de uma entrada em rampa seguindo o perfil, a gente consegue perceber que a usinagem, né, se torna muito mais suave essa entrada em rampa. Então, também é uma nova opção que a versão 2023.1 traz, em termos sempre visando, né, acompanhar aí o mercado de ferramentas, as tecnologias de ferramenta, desenvolvendo, entregando para o cliente, né, entregando para a máquina, propriamente um caminho de ferramenta muito mais suave, que preserve a vida útil da nossa ferramenta. E aí